Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mario, aqui do canal Mario das Antigas e hoje eu trago um review da Jill Valentine em versão Battle Switch do Resident Evil 5 Lembrando que a fabricante é a Hot Toys Eu tenho outros personagens desse jogo, do número 5, porém é outros fabricantes Então eu vou deixar para uma parte 2, que é Albert Wesker, Chris Redfield e a Sheva Então em uma parte 2 eu faço um review deles, porque eles tem menos detalhes do que a Jill Battle Switch da fabricante Hot Toys Essa fabricante tem mais detalhes, tanto nos armamentos, quanto nas roupas, no acessório Então hoje vai ser a parte 1 Lembrando também que em breve vai ter o review do Tyrant do Resident Evil 1 Do grande colecionador, ou o maior colecionador do Brasil, que é o Thiago Hungria, o Mestre BR E também do Paulo, ele comprou um set da Jill Valentine e do Resident Evil 3 Que vem com peças para você montar uma customização Eu não achei review desse set aqui no Youtube, é isso aqui, ok? Aqui como não tem data certa para sair vídeo novos, vídeos novos Então eu peço que você ative o sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo aqui você vai ser notificado E aqueles procedimentos? Em relação ao like, o meu último vídeo não estava gravando, registrando a quantidade de like que estava sendo inserida no canal Vocês deixavam um like e não saia daquele número Mas bug interno do Youtube, talvez atualize depois Mas é isso, sem mais delongas Então pessoal, aqui a caixa, tá? A fabricante é a Hot Toys, tá bem aqui Biohazard, Resident Evil E aqui a caixa da Jill Valentine Deixa eu me esticar aqui, que ela está um pouco longe Ela abre igual da Alice, que eu mostrei, na lateral Tá? Aqui tem um spray As munições Caixas de munições As bombas E aqui uma sniper Acho que é uma sniper O casaco que ela usa E aqui os acessórios, que eu vou tirar lá da caixa já E aqui é a parte de trás Olha só Que bonito Quero agradecer que eu comprei Essa figura de ação do Matheus Na época que ele trabalhava na Casa dos Gigantes E eu agradeço muito por ele ter me vendido Que era da coleção pessoal dele Agora eu vou mostrar por dentro da caixa Pessoal, aqui o bacana Que são duas proteções que tem Uma E a segunda proteção Tá? Ou seja Isso aqui protege muito O rosto da figura de ação Tá vendo? Deixa bem protegido Então aqui vem aquela máscara que ela usa Aqui vem esse pingente Que tá aqui E como eu puxei o zíper aqui e saiu Eu preferi deixar aqui logo Aqui são outras mãos Que tem Isso aqui eu não sei direito pra que que é Parece que é pra dar mais flexibilidade A alguma parte do corpo E aqui é o cabelo dela Tá? Aí vem esse manual Aqui Esse sachê de proteção, né? Acheiro, mofo E agora eu vou tirá-la daqui da caixa Para mostrar melhor Então vamos lá pessoal Aqui é a sniper Ela tem esse cartucho aqui de munição Você encaixa aqui Ela vem com as munições dentro Muito bem feita Aqui é uma pistola Normal, não tem nenhum detalhe que você possa mexer nela E aqui é a metralhadora Tá? Ela tem um cartucho com a munição dentro Filmar direitinho aqui Ela praticamente desmonta Tá? Aqui ela fechada Então essa parte aqui sai E essa parte aqui desmonta Tá? Ela vem com um par de mãos Aqui é o famoso spray Que tem desde o primeiro Resident Evil Aqui são os cartuchos Inclusive esse aqui está de cabeça para baixo Tá? E ela tem a máscara dela, né? Que ela usa no Resident Evil 5 Ela está do lado da vilania Aqui é o casaco que ela usa Ou sobretudo, não sei Tá? E vamos finalmente para a Jill Valentine Battle Switch versão Resident Evil 5 Aqui é aquele plugin Que vem no peito dela Tá? Ele é removível Ele sai Só que eu preferi não tirar Porque como eu já puxei o zíper daqui Eu preferi não tirar Para não terminar de quebrar a peça E aqui é o rosto dela Olha só Esse cabelo que sai também Você coloca bem aqui na caixa Tá? Então, basicamente É isso Olha só Até a parte de trás aqui É detalhada Olha a perfeição Agora eu vou colocar algumas armas Na mão dela Para mostrar como é que fica A Jill Do lado da vilania Eu não tinha reparado Agora que eu percebi Eu acho que essa roupa Que ela está usando aqui É do Resident Evil Revelations 1 Quando ela entra no barco No navio Eu acho que é Então, bora colocar As armas aqui na mão dela Eu acho que ela está usando aqui 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 Não, bora colocar Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse foi a parte 1 da minha coleção do Resident Evil 5 O próximo vídeo vai ter Albert Wesker, Chris Redfield, Sheva Lembrando que tá chegando outras estátuas aí pra mim E em breve vai ter mais vídeos do Thiago Hungria, do Paulo É isso pessoal, ativa o sin aí que vocês vão receber sempre a notificação Tá ok? Abraços e até a próxima